Chegou a minha vez de escolher um verão repleto de possibilidades, cores, estampas, estilos, novidades, que eu vou combinar como bem entender. Se não der certo, não tem problema, já vou logo para a próxima combinação. Me disseram que existem muitos jeitos de ver o mundo. Bom mesmo é aproveitar os dias de sol para experimentar todos deles. E não é porque funciona para alguns que vai ser o melhor para mim. Mas só vou descobrir depois de tentar. Cada nova descoberta vai falar um pouco sobre quem eu quero ser. O verão é a época perfeita para isso. Seja de dia na luz do sol, seja de noite na luz das lanternas. No meio desses estilos, existe um que é a minha cara.